Quem nunca escutou falar ou se emocionou com a história de Anne Frank? Muitos leitores críticos adultos consideram esse livro como o gancho que os levou para o mundo do livro e da leitura. Eu sou uma delas. Eu acho que, se eu tiver que dizer qual é o livro que me fez leitora, é Anne Frank. Eu devo ter lido esse livro com 10 ou 11 anos. Foi um livro que me marcou, que eu volto e releio ao longo da minha vida durante várias épocas. Ou seja, acho que eu já li esse livro umas 10 vezes, indico para todo mundo, quando tem alguém que tem uma idade mais ou menos pré-adolescente, eu dou de presente, porque realmente acho que é um livro fundamental. E acredito, inclusive, que se hoje eu penso muito do que eu penso e sou o que eu sou, tem muito a ver com a minha experiência na leitura de Anne Frank. Anne Frank, como todo mundo deve saber, é uma criança, uma adolescente, uma jovem adolescente, que vai viver durante dois anos confinada num sótano com sua família e mais algumas pessoas, durante a invasão em Amsterdam do exército nazista. Durante esse período, eles vão viver sem poder sair de lá, e até o momento em que eles vão ser denunciados, presos pela Gestapo e levados a um campo de concentração, onde ela morre alguns anos depois. A grande questão desse livro é que, para além de ser um relato histórico, para além de ser um testemunho vital muito importante, ele também é um grande romance. Apesar dos 13 anos e da jovem idade da autora, Anne Frank era uma grande escritora, e isso faz com que o livro seja um grande romance que dá essa riqueza e essas possibilidades de infinitas leituras que o livro tem. Anne Frank vai escrever como uma adolescente que ela é desde uma perspectiva adolescente, e os temas que ela vai tratar são os temas de adolescente tradicional e típico. Claro que uma adolescente que está vivendo toda essa fase de transição numa situação muito peculiar e muito dramática, porque ela está isolada do mundo, ela é obrigada a conviver consigo mesma para poder ter um interlocutor para os problemas que ela vai tendo, para os dramas que ela vai tendo. Então, nesse sentido, acho que uma das grandes questões desse livro, e que faz dele um dos maiores clássicos da literatura, da história juvenil, é, na verdade, essa conversa e essa interlocução que Anne Frank é obrigada a fazer, e que faz desse livro um testemunho e um livro transformador a partir de todos os pontos de vista de um adolescente, que leva todos os leitores a entenderem um pouco mais essa vida, e uma vida contextualizada num contexto extremamente bárbaro, que foi todo o período nazista. Esse livro é um livro transformador fundamental para qualquer idade.